Mas muitos policiais civis e militares reclamando em frente do Palácio da Polícia, depois da Secretaria de Segurança Pública ali e tal, que fechou as portas para os policiais. Muita gente em marcha cívica reclamando desse aumento de 5% que o governador Dória deu e que simplesmente eles não aceitam. Eles não aceitam e não tem que aceitar mesmo, porque isso é abaixo da expectativa e é ridículo esse aumento.